O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na... Cola da bíblia. É, aí eu vou apresentar um negócio que aí você pode me bater à vontade, porque eu não vou ter argumento técnico pra debater com você. Eu hoje, Rodrigo, de tudo que eu li, e você está equivocado, eu li muitos artigos, sim. Você está falando dos artigos. Eu, Rodrigo, particularmente, aí eu vou fazer o papel de... Eu vou pedir licença pra parafrasear o que você falou de alguns ateus honestos. Tem ateus que foram apresentados às evidências da religião de Deus e Jesus. Talvez é a sua história pelo que você falou aqui. Mas ele falou assim, desculpe-me, não é que eu não entendi. Não é que eu não pesquisei. Eu simplesmente não me vi convencido por aquela argumentação. Certo. Ponto. Eu não vou agora falar assim, não, você não leu direito a bíblia. Leia de novo. Você não orou bastante. Uma vez eu estava estudando com os mormons. É, você não orou bastante é uma coisa que realmente fala, tá, e aí, né? Tipo, faz mais dez flexões. Eu respeito muito os mormons, mas eu discordo doutrinariamente dos mormons. Então os mormons que estiveram nos assistindo entendam que é apenas uma ilustração. Quando eu estudei o livro de mormon, eu li todinho o livro de mormon. E eu lembro que a pessoa que estava me instruindo, ele falou assim, mas você tem que pedir a Deus para ele revelar e você vai sentir o ardor no peito que o livro de mormon é verdadeiro. Eu falei, mas eu não estou sentindo a dor no peito. É porque você não orou bastante. Ore de novo com a dor no peito. Não leu direito. Mas vamos trabalhar com a possibilidade que o livro de mormon está errado? Você está entendendo? Então assim, eu posso honestamente falar o seguinte, eu vi os argumentos da religião, mas eu sou ateu. É caricatural dizer que todos os ateus, por isso que eu falei, não vou generalizar, é porque o pai era alcoólatra ou muito religioso. Todo ateu é porque se decepcionou com a religião. Tem muitos que sim. Você mesmo falou que há vários tipos. Mas ateus, eu até citei o caso do Karnal aqui, que ele falou, Rodrigo, desculpe-me, eu não sou hipócrita. Nem burro. Eu estudei tudo o que você está falando. Só não me vi convencido. Não sou seu inimigo por isso. O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na...